Localizada no sul da Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos e considerada a segunda maior cidade do estado, San Diego se tornou um dos destinos favoritos dos brasileiros. E não é para menos. Além dos seus 112 quilômetros de praia, cercados de muito sol e surf, a cidade conta também com um centrinho histórico muito bonito, que guarda atrativos culturais como teatros, lugares ideais para fazer compras, sem contar com a melhor comida mexicana que você pode encontrar fora do México. E é essa junção das praias, clima agradável, altas ondas e um pôr do sol de tirar o fôlego é que fazem de San Diego a clara representação do que chamamos de California Dream. E é num dia assim, ensolarado, que eu vou mostrar a bela cidade de San Diego para vocês com a ajuda do meu amigo Gustavo, que é guia aqui na cidade e mora há mais de 13 anos em San Diego, é isso? É isso mesmo. Estamos começando o nosso tour com uma vista privilegiadíssima. Que local é esse? Esse é o Monte Soledad, é um memorial dos ex-combatentes aqui. San Diego é uma cidade de militares, nós devemos ter aproximadamente umas, eu diria umas sete bases militares ao redor do condado de San Diego. Então eles fizeram essa homenagem ao pessoal que deu a sua vida pelo país. O que podemos enxergar daqui de cima? Tem a praia de La Roia, tem La Roia Downtown, lá tem a base militar de Miramar. Para o sul é o México, Tijuana. A gente está bem pertinho de Tijuana. Estamos aí a uns 20 minutos de Tijuana, né? Tijuana é mais próximo do que o norte do condado de San Diego. A região de Gaslamb Quarter é a opção perfeita para quem quer se hospedar no centro da cidade e ter a vantagem de ficar perto de muitas atrações. É um local repleto de hotéis, bares, restaurantes e uma vida noturna agitada. A região das praias também é uma ótima opção. Na minha opinião pessoal, é a melhor. E você pode escolher ficar entre Pacific Beach, Ocean Beach e Mission Beach. Já para quem busca algo mais tranquilo, a ilha de Coronado é bem encantadora. E de lá é possível ter uma vista maravilhosa de San Diego. É uma boa alternativa para quem busca sofisticação sem se afastar muito do centro. E ainda aqui em La Roya, agora bem na praia. Eu nunca tinha vindo aqui e não sabia. San Diego tem foco e leão marinho, é isso? É isso mesmo. Aqui é uma área de preservação, né? Pode haver uma interação, né? As pessoas, como você está vendo ali, elas interagem, elas nadam, elas mergulham, né? E interagem com as focas. O pessoal fica em cima, fotografando, você pode tanto visualizar as focas em cima, quanto ter uma interação ali. Exatamente, exato. Outro ponto da cidade que você não pode perder é a praia de Pacific Beach, a famosa Pibi. Exatamente. A Pibi, como vocês veem lá das montanhas, a gente vinha de La Roya. Atrás daquele morro lá é La Roya, então vem indo para o sul aqui, Pacific Beach, onde os surfistas gostam de ficar, fazer o hangout deles. Tem um pier muito bonito, né? Aqui perto do pier eles surfam, tem boas ondas aqui. Então, pessoal, é praia para surfar, para andar de bicicleta, tem um calçadão enorme que dá para caminhar até Mission Bay. Tem umas casinhas ali em cima do pier. Essas são moradores? São cabanas que eles alugam por temporada ou até para passar a noite. Então, anote aí. Pacific Beach não pode faltar aqui no seu roteiro de San Diego. Perfeito. E o ponto final desse nosso tour, desse mini-tour, é a Ilha de Coronado. É ilha mesmo aqui? Na verdade, é famosa por ilhas, a gente chama Ilha de Coronado, mas é verdade que é uma península, né? Porque a gente pode ver aquela ponte, é onde se conecta com a cidade de San Diego ou pelo ferry, né? Que é a balsa que leva para a cidade de San Diego. Mas também tem um outro caminho que vai, conecta com a praia de Imperial Beach. E aí conecta com o continente. E é uma ponte interessante, né? É interessante. É uma ponte com uma tecnologia bem avançada na questão, porque San Diego, Califórnia, tem muito problema com terremotos. Então é uma ponte muito segura, muito tranquila em relação a isso, né? San Diego construiu ela com essa tecnologia. Ela tem uma curvatura, ela não é uma ponte reta. Por que que isso aconteceu? A cidade de San Diego não quis perder o ponto do golf course, do clube de golf deles. Então eles fizeram essa encurvatura para não perder aquele espaço ali. Essa manhã eu acordei bem cedo para fazer algo que é fundamental aqui em San Diego, que é o surf. Para isso, eu estou aqui na Surf Diva com a Coco, que é uma das donas. How are you? Great! Welcome to Surf Diva! San Diego is all about sport or skate, but most of all like surfing, right? Yeah. It's a surf city. I would like to know how you started Surf Diva. My twin sister Izzy and I started it 20 years ago, because we grew up surfing and our dad was very athletic, so he had a surfing and our mom is French and she's a diva, so we grew up being surf divas. I hear you guys are the biggest in this area, in this, how can I say, business. Yes. Is that right? Yes, yes. We're the biggest school on the west coast of the U.S. We have 50 instructors. Wow. So today we're going to take you to the beach at La Jolla Shores. We'll have one of our instructors, she's great, teach you to surf. Thank you so much. Yay! Let's go! Let's go surf! 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 How many airplanes could fit this? It varied through the years, but basically when it tired in 1992, there were about 65 airplanes on board. How long these planes could fly, you know, because... How many hours? How many hours, yeah. About two hours. So every two hours they... They had the land. They had the land. They had the land. Yes. Oh... Oh... Pish was telling me that this plane participated in the film Top Gun. How was your participation in this movie? I was the technical advisor, so I choreographed all the fight sequences. And I know you are in front of the cameras also, right? Yes, yes. I was an actor in it too. Remember when Tom Cruise says you're going to get in trouble with that older guy? Yes. I'm the older guy. Oh, no! That's the one of the good guys in Top Gun movie. Yes, yes. That's the one Tom Cruise flew. Did he flew like real flew or just fake? He flew... It's a two-seat airplane. He flew in the back seat a couple of times. Uh-huh. But he never flew the front seat. Hollywood. This particular aircraft was an aircraft that during the Apollo program was used to pick up the Apollo astronauts, Apollo 8, 10, 11, 12, and 13. Thank you so much. Oh, no. We'd love to have as many Brazilians as possible. And after that, our traffic is very useful. And then, there's a train on Patreon. The way we go to the Midway lives in the Inner Park. Oh, no. The way you pull them, this statue is iconic. A statue in the city. And there's a great place. There's a statue in the middle of the world. It's a statue. The statue on the middle of the middle of the middle of the other. The statue on the middle of the river. It's a statue that is really impressive. It's a statue on a statue. Que ele beijou foi essa enfermeira E aí fizeram uma foto que ficou muito famosa E esse artista se inspirou justamente nessa foto Muita gente vem pra cá fazer a sua recordação de San Diego Espero que vocês tenham gostado É com esse beijo aqui que eu finalizo o programa de hoje Representando um beijo meu pra todos vocês que nos acompanham na TV e nas mídias sociais Eu sou Rodrigo Ruas e o seu próximo destino é a minha viagem Até semana que vem, tchau tchau!